O Daniel Macri está de frente para a delisa, já autorizou a cobrança do livre, está deitado um jogador para tentar evitar este remato de Cristiano, que sai por cima da delisa de Marcelo e Pedro Martins. É, mas se faz história, continua à procura do primeiro gol oficial, que foi a punzola do Almacro, na sua agência dos adórios, Cristiano Coral. Mas não lhe concedo muito as ocasiões destas, porque mais cedo ou mais tarde a rede vai tremer. Pode não ser neste desafio, e convenhamos que o Alitiado até está bem comportado ao jogo, porque as ocasiões do Almacro não têm sido, têm estado muito longe de ser verdadeiramente convincente. Há um grande lance com o Cristiano a cabecear na pernação. É isso aí galera, somente um minutinho, qualquer fixo acima de 10 reais, ele vai de 6 mil para casa. Realize sua adoção fixo agora, chave fixo, telefone na tela. Luiz Gustavo, Altsulaim procura ser também pivô de meio campo, mas ele tem que se adiantar em relação à posição do Alitiado. Luiz Gustavo, Cristiano a cair na faixa, Talisca vai para o interior da grande área, cruzamento do Buchal, a ser desviado por Altsulaim. O tapete canto... Pede mais, pede mais, Cristiano, pede gata. Pede entusiasmo aos seus jogadores, pede atitude também para tentarem pelo menos reduzir a diferença no marcador e deixarem tranquilo o Alitiado. Equipa de Gidai vantagem por dois golos de diferença, a bola batida para a zona, primeiro posto, viu? Não chega para haver uma emenda para dentro da baliza em deficiência do Buchal, ganha outro canto. Mais um canto, desta vez que pareceu-me o capitão em casa ia cortar. E pareceu-me o mal, porque foi o Romarinho. Foi o Romarinho, sim. Mais um canto para o Alnassar, à direita. Caribe assume a cobrança deste pontapé de canto, a bola batida para a zona do primeiro posto. Mais um corte da defesa do Alitiado e pode rapidamente lançar-se para contra-ataque. Três unidades para tentar assemear o pânico junto da defesa do Alnassar, que retoma a posição, que toma a posse de bola com a posição de Alamri, que estava a regressar ao oeste da defesa. Muito perigo. Luiz Gustavo, cruzamento, bola para a grande área, Talisca! Anderson, Talisca da primeira, e ele andava tão sumido do jogo, que resolveu aparecer para relançar a partida, Pedro Martins. É que há dinheiro que foi, totalmente, de primeira. Foi a primeira vez que está saindo na bola e a primeira vez que foi, de primeira, foi este golo e está lançado o jogo. Sim, um grande gesto técnico de Talisca. Um bom cruzamento na esquerda. Precisamente o corredor fresquinho, desde o intervalo, e uma boa ação do Talisca. A bola vem para uma zona de ninguém e o Talisca vem de frente, acaba fazendo um bom gesto técnico e um bom gol. A relançar o Alnassar no jogo, não tenho dúvidas disso. Já estava a pressionar bem o Alitiado e agora é ver se não são apanhados outra vez na teia. Galera, tivemos um empate aqui, vezes de R$ 40,00, galera, aqui nas doações. Contarando aqui somente até as R$ 16,37, galera. Somente dois minutos aí, qualquer fixação de R$ 40,00 até as R$ 16,37, dava R$ 6.000,00 no fixo aí. Todo mundo doado de volta. Chave fixe lá na tela. Ganha canto ao Alnassar depois da intervenção do Anderson de Talisca. Parece que acordou, Luís. Despertou agora para o jogo. E o Cristiano Ronaldo, não sabendo bem a cultura dos sauditas, isto que está a fazer galvaniza muito. Não galvaniza só no Médio Oriente, mas os sauditas são normalmente desanimados quando estão na adversidade. E, portanto, precisam de um líder que os leve a acreditar, quando estão ainda em inferioridade numérica no marcador, começar a pensar que é possível. E vê-se que estão a jogar na sua cidade, estão a jogar perante uma possibilidade de conquistar um troféu e, portanto, há que os galvanizar. Repara-se uma mexida à primeira na equipa. Por alguma razão, Cristiano é capitão. Agora não é mais. Por alguma razão, Cristiano é capitão. Ele puxa pelo exemplo. Tenta dar o exemplo aos seus companheiros. Bola cortada pela defesa do Aleiteado. Prepara a primeira mexida à entrada de Abdulaziz Alvichi dentro de instantes. Garib. Cristiano, entretanto, ficou estático. Garib pedia movimento ao seu capitão. Fez duas voltas sobre a esquerda para entregar a bola à Kona. Aqui está, com a pé de uma tabelinha. Garib não respeitou o movimento porque, verdadeiramente, não tinha linha de passo segura. Suleim. Caivari, outra vez, Suleim a ser esturvado por Bruno Henrique. Livre. E este Pedro Martins, mesmo sendo longe da baliza, adivinhem quem vai para bater. Pois é, viu logo a bola. Eu não vi um sentado de ter a bola da esquerda lá na direita, ao esquerdo, e disse que está lá. Está cá a bola. Está cá, está ali conversando com o Ita Luís, que é que vai passar estando. Portanto, pode ser também o brasileiro que, como sabe, está super quente. Está no Ita Luís. Só mais um minuto, galera. Qualquer doação acima de 40 reais vai levar os 6 mil aí. Beleza? Corre aí que dá tempo. Na equipa do Espírito Santo, e neste caso até essa tempo, confirma-se a entrada do Albichi para o lugar do Al-Abud. Sim, o Albichi, sim. O Al-Abud vai sair. Estava já várias vezes tocado. E, portanto, faz sentido que, seja troca por troca, não há razão para o Nuno Espírito Santo mexer no sistema de jogo e na dinâmica, mas, por eventual lesão, sim. É normal que o Cristiano Ronaldo, ao ser o elemento novo, o elemento inovador nesta equipa, não queira também ser, digamos assim, o dominador de todos os lances de bola parada. Portanto, Talisca tem talento nisto. É uma boa atitude do capitão do Al-Nassar promover a oportunidade aos outros que, ainda por cima, já são mais antigos que ele no clube. Dá um balanço. Anderson Talisca foi ele que marcou o gol da vitória no último desafio do campeonato para a equipa do Al-Nassar. Para bater o livre, muito alto e longe da baliza de Marcelo, mas penso que a bola terá tocado em alguém. Pedro Ricardo Martins, procura por sinais? Não, é pontapé do livre. Não, não, é pontapé do livre. E agora é a pressão pessoal do Al-Nassar. Sim, eles já não saem com esta à vontade e, portanto, a recuperação da bala, eu acho que é a primeira vez no jogo que o Al-Nassar recupera no último terço de campo na bola e, portanto, com uma pontapé de baliza também já começa a haver decisões pobres. Querido arrematar na entrada da grande área e o arremato também é pobre porque leva muito à altura, Luís, mas onde é que estava este Al-Nassar em, vamos lá, dois terços deste jogo? Sim, o Al-Nassar não era este realmente e também o Al-Nassar não era este realmente e também da sua rodada, vamos iniciar uma nova aqui, galera, para vocês, especial aqui, beleza, galera? Vocês vão estar gostando da sua rodada nova aí que vai estar acontecendo, beleza, galera? Vai ser o seguinte, os 10 primeiros PIX aí acima de R$ 9,90, galera, vão estar levando para casa aí R$ 2.000,00 no PIX. Caso você não seja com os ganhadores aí, o seu investimento será devolvido, beleza, rapazes? E agora, galera, chave PIX aí, vou colocar na tela agora, prontinho, galera. Os 10 primeiros PIX acima de 9,90 leva R$ 2.000,00 para casa, caso você não seja com os jogadores, o seu investimento será devolvido na hora. O Al-Nassar está a intensificar a pressão, o Caribe tentou uma finta, não lhe currou bem, a bola foi recuperada com a ajuda de Hamdala. Bem visto, cá está Hamdala a encostar a linha lateral ao Bix e a desmarcar, se o passo para a zona central não chegou a Igor, é recuperado pela equipa do Al-Nassar, o Caribe tem que espalhar mais o jogo, tem que dar largura à equipa e por isso o Al-Kaibari trocar com o Al-Ambri, só pela direita, Nahuaf Buxal com a companhia de Ander Santaliska que voltou a encostar à direita. De novo, Nahuaf Buxal, da Lisca a pedir a bola por dentro, linha de passe na área segura, Luís Gustavo, troca com os centrais, Al-Latjami, Gislan Conant, esticamos o jogo para diante, Cristiano, tabulinha, rápida com o Al-Sulaíro, é isso aí galera, já tivemos aqui o primeiro ganhador, beleza rapaziada, Luan Cardoso, aqui galera, R$ 9,99, já levou para casa aí R$ 2.000,00, galera, 9 vagas disponíveis, realize seu custo acima de R$ 9,90 agora e deve R$ 2.000,00 para casa, caso você não seja conselhador, isso já será devolvido. Passa a entrar no corredor outra vez, o Chal cruzamento para a grandeira, corta da defesa do Al-Liteado e a recuperação de bola com o Igor, ainda bem adiantado e a cair depois de carregado pelo adversário, o árbitro mais uma vez a considerar a lei da vantagem e a saída de Tarek Ahmed, deixa na esquerda, Romarinho, muito postinado Romarinho, atrasou para o lateral, a salve, Tarek Ahmed, sai dificuldades, o número 3 da equipa do Al-Liteado, veremos se é para apelar a substituição, para já a bola está no lado oposto em Al-Shanquete, este é o Tarek Ahmed, quem está em dificuldades é o defesa da equipa do Igor, que está muito recuado no terreno, que é o Bruno Henrique que está mais adiantado, até sexta subida, com o Abdalá, tira a bola no corredor central e o corte importantíssimo de Al-Liteado e poderia ter sido o terceiro. Isso aí galera, somente mais 5 vagas, qualquer PIX acima de R$ 9,90 leva R$ 2.000,00 no PIX. Caso você não seja conselhador, isso já é devolvido, tamo junto. Praticamente a equipa do ministro, portanto, chegava ali na amplificada, não por vezes felicidade para o Almater, que evitou aquele que podia ter sido o golpe fatal. E nota-se que tem as ideias, Luís, todas muito bem identificadas e preparadas. Mais uma vez a intervenção do Al-Sawi, sob o corredor esquerdo, grande qualidade, chega ao terço último do campo, com ainda com aquela evidência para fazer um cruzamento, que só por muito pouco é que não apanhou o Al-Amedalá completamente na sua zona preferida. E por muito pouco também que eu não acerto o nome dele. Vamos no minuto 75, neste quarto da final, talvez acerte o Al-Sawi. Al-Sawi, Al-Sawi, uma família, eu acerto porque treinei muitos Al-Sawes na Arábia Saudita. Quer na seleção A, quer na minha seleção do Sub-23 e também na equipa do Sub-21 que treinei no Arábia. Muitos Al-Sawi, é uma família muito conhecida. A pressão desta vez não sortiu e feita na equipa do Al-Nassar. Al-Bichi atrasa para o companheiro Alexandre Getty. Romarinho entrega ao corredor outra vez Al-Bichi. Travou o Abdul Aziz Al-Bichi para trás. Tarek Ahmed, Bruno Henrique, tem que trocar atrás com Ahmed e Gazi. Dois bons jogadores egípcios que complementam o número de estrangeiros, mas que não contam para este filme dos estrangeiros. Al-Sawi acabou por perder a bola no corredor. Talisca, Talisca revigorado para esta segunda parte, vai para o chão em duelo com o adversário e vai sair amarelo para Al-Sawi. Parece que os brasileiros, parece que os brasileiros das duas equipas, um sobe de gol e outro baixa. A subida de rendimento de Talisca também está associada a este momento de reação do Al-Nassar. Amarelo exibido a Zakaria Aosavi. Prossegue o jogo com o ataque da equipa do Al-Nassar. Já resta a mente de um quarto de hora para completar os 90. Conan subir à esquerda, mas a bola bateu nas costas de Mohamed Al-Shanqeti. Tarek Ahmed. Igor. Bem visto, mas não levou força suficiente. Mas o quarto, no entanto, fez a bola chegar de novo. A Romarinho. Al-Bishi. Pode avançar para a grande era, Al-Bishi tirou o primeiro adversário da frente. Depois do segundo gesto técnico, não é brilhante. Longe disso até. Não, outro nome muito vulgar nos sauditas, nos jogadores sauditas, Al-Bishi. Outra vez estas transições deixarem que o Al-Idiad fique confortável. É isso aí galera, somente mais quatro vagas, tudo patrocinado pela Betano, galera. Melhor casa de apostas do mundo, beleza? Quatro vagas disponíveis. Qualquer pique da semana de R$ 9,90 leva R$ 2.000 no pique. Caso você não seja com os ganhadores, o seu dinheiro é devolvido na hora. Chave fixa na tela, top ganhadores aí galera. Seis ganhadores já realizam a doação sempre de novo também, está agora, beleza? Al-Nassar estão já a outro nível de performance. Vai-se suceder à medida que o tempo for decorrendo esta auto-superação. O ambiente à volta é frenético, é intenso, é de motivação máxima. E portanto vamos assistir a um final de jogo mais competitivo e mais emocionante do que até agora. O que já está a ser bom na minha opinião. Romarinho aí agora tratando a bola junto à linha lateral. Ela já terá saído com lançamento para o Al-Nassar. Protesta. O jogador do Al-Nassar, eu confesso que fiquei com a ideia, tinha sido Romarinho o último a tocar. Sim, também me pareceu que a bola pertenceu ao Al-Nassar. Na verdade a terceira tinha sido Igor. Mas a bola tem que passar a linha na terceira idade e não a conduzir. Não passou. Mas se calhar passou. Não, também não passou. Também não passou no momento em seguida. A setenta assinalada irregularidade no ataque do Aliteado. Pergunto para o Ricardo Martins se se notam mais movimentações ou preocupação no banco do Nuno Espírito Santo. Porque agora a vantagem é de apenas um golo. O Nuno Espírito Santo vai fazer pelo menos duas alterações. Está ali a acabar de dar as instruções para reforçar a equipa do Nuno Espírito Santo. E já para a próxima mexida, a formação do Aliteado. A formação dos Tigres de Gidá. Irá mexer pela segunda vez. Garib, Garib cada vez que tenta uma finta e escuta mal. E perdeu a bola no duelo com Tarek Amé. Mas agora ajudou a recuperar a bola. Entrada grande a Luís Gustavo sem o remato para Quinho. Tenta a segunda. Sai por alto e sai também diretamente para fora. Ponta pé de baliza. E ele muito pressão este momento. Aquela perda de bola com o Gidácio do Aliteado. Ficarem praticamente desesperados. E Luís Gustavo está longe dos seus tempos áudios. Que grande futebol já foi ali. Esta é também uma imagem importante de salientar para os nossos telespectadores. Está ali um treinador da equipa técnica de Nuno Espírito Santo. Acompanhado por dois tradutores. É também um papel muito importante nas equipas técnicas. A forma como se transmite a informação para os jogadores que normalmente nos dizem. Últimas duas vagas, galera. Qualquer fixo acima de R$ 9,90 leva R$ 2 mil no fixo. Realize seu fixo acima de R$ 9,90 agora, pessoal. Boa sorte. Alguns dos jogadores que estou a falar, e já vemos aqui algumas senhoras no estádio, algumas muitas, porque há uns anos atrás isto era impossível de ver. E portanto, um bocadinho de abertura, um bocadinho de novo ar no Médio Oriente faz todo o sentido. E dizia então que os tradutores são peças importantes e fundamentais para que a tradução seja coerente com aquilo que são as ideias de jogo, as ideias técnicas do treinador. Muitas das vezes isso é difícil de acontecer. Deve estar para a breve mexida, a segunda mexida na equipa de Nuno Espírito Santo. Está a acontecer neste momento, Pedro Martins. Precisamente, a mexer, ele fica com mais duas, para fazer a gestão, mas lá sabe que a tal intervenção que o trajetor, que o trajetor de Nuno Espírito Santo, é dar uma belíssima ajuda ao seu treinador. Tiradas de Alçal e de Igor Coronado na equipa. Sim, dois jogadores muito ofensivos, que tiveram muita intervenção na primeira parte do jogo e também nesta parte em que tiveram que defender. Muito úteis para o Oitirado e, portanto, faz sentido que o calor, que agora, apesar de inverno, se faz sentir menos, faz-se sentir sempre. A humidade também é outro fator. Vimos no Catar, no Campeonato do Mundo, a afetação que teve nas equipas mais europeisadas e isso é uma das coisas que faz sentido perceber que os estrangeiros são mais afetados na parte final do jogo do que os sauditas, que são os locais perfeitamente adaptados a este tipo de intervenção do clima. Está agarrado ao rosto o Hamdan Al-Amas. Tanimakli mandou o desafio prosseguir. Harun Kamara entrou na equipa do Alitiado, juntamente com o Hamdan Al-Shamrani. Harun Kamara foi jogar para o lado esquerdo, já está, ajudou a fechar o lado esquerdo. Passa bola para a equipa do Al-Nasar com o central Al-Amri. Al-Lajami. Kislang Kona, procura ir buscar a bola mais adiante, tinha o apoio de Garib. É isso aí, pessoal. Iniciando um novo bônus aqui pra vocês, beleza? Os 10 primeiros piques aí acima de R$10, galera. Vai levar aí agora, galera, o premio de R$6.000 no pique, beleza? 10 vagas disponíveis aí na tela, galera. Vamos lá, os 10 primeiros piques acima de R$10, levam R$6.000 no pique. Caso você não seja o contrariador, isso já era devolvido na hora. Boa sorte a todos. O adversário é bem jogado, o controle do bolo não é excesso final, mesmo assim consegue captá-la antes da linha de fundo. Rodeado do adversário, o balanão saiu à primeira, saiu à segunda com o canto. O tapete canto para a equipa do Alitiado. Apoio de Ramani Caribe ainda a pressionar o adversário, foi mesmo o jogador do Balanácer o último a tocar na bola. Os catativos dos adeptos do Alitiado, entretanto, o voo amarelo, penso que pelo pior dos protestos para Abdel Razak Hamdala, ainda está a tentar perguntar ao árbitro do encontro por que motivo lhe exibiu o cartão amarelo, quando ele tinha toda a razão em protestar, ter sido atingido no rosto. Bola cobrada neste pontapé de canto, afasta Agostinho Rossi num primeiro momento. Bola saiu pela linha lateral do lado oposto. O golo de Ander Santalisca devolveu a esperança aos adeptos do Alnácer, mas a equipa tem estado nos últimos minutos longe da baliza de Marcel. Hamdala, perto da linha final, Alcabri estava com ele, a pressional, a bola despejada pela defesa do Alnácer, cai perto do meio-campo da equipa do Alitiado, mas caiu fora das quatro linhas. Agora é que o Alnácer tem mesmo que se deborçar para a frente, começa a faltar tempo, começa a faltar capacidade. Atenção, esta bola na grande área, vai tentar rodar o Arun Camará, deu para Albici, entrada na grande área, demora a decidir, deu para o seu lateral, recebeu o ataque para este remate, e apesar da dificuldade, Agostinho Rossi resolve o problema. O remate foi do lateral, Alshankete. Alísca, a tocar de cabeça, parte já atrasada do Cristiano Ronaldo, chega lá primeiro, Alshankarani. Guarda a bola junto à linha lateral, Tarek Kamed, pressionado por Talisca, Ahmed Gazi. Comparação de bola para a equipa do Alnácer, Luiz Gustavo vem, tem que recuar até o grande... Galera, somente seis vagas restantes, qualquer fixo acima de dez reais, deva seis mil reais no fixo. Se você não for com os jogadores, eu teria devolvido na hora. Boa sorte a todos. Lá chega em condições. Essa é a principal dificuldade, não é? Transformar esta possibilidade que tem de construir o jogo, na primeira fase do ataque, naquilo que é mais importante, pois que é a finalização. Soleim, a deixar a bola para o Conant, vai Garib cruzar contra o adversário, tentativa de Abdul Halan Garib. Xaragili, um dos centrais. É mesmo. Ofensiva total do Alnácer. Nesta reta final do encontro, estamos a completar minuto 85. Ficarão a faltar cinco para se completar, os 90, bola batida para a zona do primeiro posto, corta a defesa do Aliteado. Ficam caídos dois jogadores. Dani Maclai deixa o jogo prosseguir. Kislen Koran. Este é o lateral do lado oposto. Nahuaf Bouchard. Espaço à direita para haver cruzamento, e sabe cruzamento muito alto. Está caído o Anderson Talisca. Parece a inflição, e o árbitro vai tentar perceber o que se passa com o jogador brasileiro. Eu acho que ele se queixa, Pedro, do ombro. Do braço, sim, sim. É do ombro, eu sei o mal, porque o que eu tenho ido, está ali já há algum tempo, o general está lá tentando perceber, como estava a ser o companheiro de um jogo. O Renato está caído, está combalido, e não sei se vai conseguir aguentar até o jogo. Ele caiu depois de uma colisão com o adversário na sequência do pontapé de canto anterior. Mais uma panorâmica das bancadas do estádio Reifado, onde decorre esta supertaça de Arabezadita. Segunda meia-final, o primeiro apurado, o Alfaia está a minutos de conhecer o seu adversário na final da supertaça de Arabezadita, a primeira edição, neste formato, como a Final Four. É isso aí galera, somente 4 vagas, realize seu PIX acima de 10 reais agora. Corre galera, lembrando galera, se você não for com os ganhadores, seu direito é devolvido, vários comprovantes aqui na tela, beleza, que a gente realmente entrega as premiações galera, de todo mundo aí, beleza, realize seu PIX acima de 10 reais agora pessoal, e leve aí 6 mil reais para casa. Com a garantia ainda, que se você não for com os ganhadores, seu direito é devolvido, beleza, na hora, patrocínio Betano, maior casa de apostas do mundo, 4 vagas disponíveis galera. E aí, não é importante, acabou por um pouquinho desigraçado, está a gente desigraçado para os outros clubes. Sim, entrou o Machado Hipov, que é o avançado usbeco, desta equipa do Al Nasser. Sim, mas não saiu o Talisca, foi por outro jogador saudito. Saiu o Al-Kaibri. Sim, Al-Kaibri. Saiu um jogador ladrinho e médio. Um meio de cento, sim. Liga Saudita, que vem em 47 edições, começou com 3 treinadores portugueses, Nuno Espírito Santo, Pedro Emanuel, no Al-Kaibri e o Pepa, que entretanto já saiu do Altai. Liga que vai expandir-se na próxima edição, de 16 irá passar para 18 equipas, 18 clubes, descem 2, sobem 4 no final da temporada. Na UF, junto à Liga Lateral, recebe a devolução do companheiro, Machado Hipov vai tentar trazer algo de novo, algo de diferente ao ataque do Al Nasser. Sim, ele trocou o ala esquerdo para o corredor direito, e o Machado Hipov está aqui sobre a esquerda, talisca já mais no corredor central. Está o Machado Hipov a fazer um gesto, é o número 77, junto à linha lateral, a pedir a bola, sequência de toques de Cristiano, a não conseguirem ficar, os jogadores do Al Nasser, em posição de ficar com a bola em terreno adentrado, a não conseguirem de todo ficar com a bola, porque apesar do esforço de Al Suleim, a bola já saiu. Exato, já a ponta fiel fora das patolinhas. Continua a ser uma espinha, atravessada no Al Nasser, esta equipa do Al Nasser, se confirmar este resultado, vai para 10, com fronte direto, sem que o Al Nasser consiga levar a melhor sobre o Al Etián. Atrasada para a guarda-redes, Marcelo Groi. Agora, tira da grande área com o seu pé direito, pontapé é longo, vai cair dentro do meio-campo do Al Nasser, com a não ficar com a bola. Então, galera, vamos iniciar um novo bônus aqui, galera, os 10 primeiros picos aí, acima aí, de R$ 5,90, vai levar aí para casa agora, R$ 8 mil, um pico, galera. Bônus relâmpago aqui, galera, para fechar, beleza, rapaziada? Vamos lá, galera. Super bônus aqui, patrocínio da Betano, galera. Maior casa de apostas aí do mundo. Lembrando, rapaziada, os 10 primeiros picos acima de R$ 5,90, leva R$ 8 mil no pico. Realize seu pico acima de R$ 5,90 agora. Boa sorte aí, 10 vagas disponíveis. Qualquer doação acima de R$ 5,90, já está participando. Boa sorte. Atenção do Luiz Gustavo, Pedro Martins. Aí, né? Incrível, o futebol, o quarto do estado, teve uma introdução, que valeu, o nosso futebol, o que recebeu, acabava, por exemplo. Ia literalmente acabar com estas decisões, por isso, em boa hora, apareceu o Luiz Gustavo. Sim, apareceu. Depois acabou por também ter responsabilidade na perca da posse de bola a seguir. Uma zona de segurança, já depois de ter feito aquele esforço todo, é inglório perder a bola a seguir. Mas sim, grande intervenção do Luiz Gustavo, a tirar a oportunidade de uma finalização que não seria letal. Alshamrani a cortar, depois o passo de Bruno Henrique na direcção do coletor esquerdo, o Albici. Bem jogado, a desmarcação do Romarinho, ele também tem estado mais ou menos escondido do jogo, mas vai aparecer nesta altura para sofrer uma falta, assinalada por Dani Macri. Ficando o Aladjani a perguntar mais uma vez ao árbitro assistente, na primeira parte vencido ao jogador. Não tem razão, faz falta sobre o Romarinho e é melhor ir colocar-se na linha defensiva para defender a bola parada. Estamos a ver o roubo de bola de Luiz Gustavo. Muito no risco, mas muito oportuna a recuperação da bola de Luiz Gustavo. E o momento anterior com o Machari Pov que entrou há instantes na partida, entretanto livre lateral para o Alitiado, quase 10 minutos de compensação, Amarling para Albici pela demora na posição de bola em jogo, ele que antes tanto preparava-se para ir fazer um favor ao Dani Macri e contar os passos para a distância da barreira. Sim, ele tem alguma razão, não estão aos 9 metros que deviam estar. Hamdala, quer aguardar a bola, mas precisa de 9 minutos para você. Galera, seis vagas disponíveis, qualquer piques acima de 5,90 leva 8 mil reais para casa. Realize sua doação acima de 5,90 agora. Corre, galera, somente cinco vagas. Você leva 8 mil reais do piques. Vamos lá, galera, últimas vagas disponíveis. Realize seu piques acima de 5,90 agora e leve 8 mil reais para casa, galera. Corre aí, beleza? Está quase acabando esse bônus, galera. Boa sorte a todo mundo aí. Tamo junto, galera. Realize sua doação acima de 5,90 agora e leve 8 mil para casa. Somente seis vagas restantes, galera. Tamo junto. Chave fixe lá na tela. Sim, perigosa. Mais perigosa. Mais perigosa. Mais perigosa. Mais perigosa. Mais perigosa. Mais perigosa. Parabéns. Parabéns. Perigosa e violenta, não é? Vamos ver aqui. É um cartão amarelo lisonjeiro para o jogador do Haitiado. É aos pés, não é? Nem sequer tem hipótese de tocar a bola. Não tem qualquer hipótese de jogar a bola. Derruba o capitão do Al Nasser. Dá origem a este livro. Vê um cartão amarelo. E vamos ver o desenlace deste lance. Já estamos em período de compensação e já no segundo minuto dos nove concedidos pela equipa de arbitragem da Anima Academy. Podemos aceitar o cartão amarelo porque está no corredor lateral mas a falta é violenta. Andar de Santa Lisca. Um escardino aqui deste lado faz todo o sentido. O autor do golo do Al Nasser recebe um pequeno conselho do companheiro Luiz Gustavo mas vai ele cobrar do pé esquerdo a bola passa por cima da baliza do Marcelo mas penso que é canto. É, mudou o ar do que a gente não deu e ficou doido. O que é isso? Vem galera, corrigi as doações aqui na tela. A baliza estava errada. A baliza estava 4,99 eu convivei 5,99 aí porque todas as pessoas estão no 5,99 e já levaram aí o 8 mil pra casa. Lembrando, eram somente 5 vagas disponíveis. Qualquer Pix acima de 5,90 leva 8 mil reais no Pix. Caso você não seja algum dos ganhadores seu dinheiro é devolvido na mesma hora, galera. Realize sua doação acima de 5,90 agora. Não fique de fora, pessoal. Vamos ver aí quem vai ser os grandes ganhadores aí, beleza? Tamo junto. Momento de alta tensão. Machari Pov a conseguir chegar. Fez um passo para Anderson Tandisca. Altsulaim. E era disto que eu te falava do jogo frenético e caótico com tendas sucessivas e a equipa do ITA daqui sente-se bem. Olha o contra-ataque a bola a chegar para o lateral poder rematar para o terceiro belo. Altsulaim. Alexandre Ketty faz o terceiro e arruma com a questão pelo Martins. O Aliciado está na final da supertação. Nem de propósito precisava Luís Martins a chamar a atenção para isto, para o carácter frenético que o jogo ganha nestes momentos decisivos e na verdade podia quebrar para qualquer um dos lados que vai para o terceiro. Sim, podia. Podia o Alnassa ter transformado melhor o volume de jogo ofensivo que teve em situações de transação claras, mas este ITA sabia ao que vinha e com o Romarinho e a Alamdala acaba por ser uma poupança de recursos para jogar à sua maneira. Que jogador que é Romarinho o contributo está nos três golos do Aliciado. Marcou um e o Aliciado. Sim, muito bem. Muito bem e estava há pouco a ver ali a intervenção dele na bola parada defensiva. É um jogador que não é muito alto mas que com a experiência que tem o seu posicionamento no primeiro posto obviou um conjunto de bolas perigosas na sua área pelo timing, pela qualidade que tem de cabeceamento pela forma como se coloca até mesmo a fazer no processo defensivo que não é de todo a grande vantagem que tem Romarinho é muito útil. Mohanadal Shanketti estreou-se a marcar esta temporada pelo Alitiad Jidá e em boa hora apura, tudo indica e na falta de alguns minutos tudo indica. Eu aqui na Arábia Saudita já vi coisas piores portanto é melhor não é melhor não dizermos isso mas sim tem grande probabilidade aqui ou em qualquer lado do mundo o futebol tem coisas que são difíceis de acontecer são raras mas um golo agora do Al Nasser às vezes até sem haver indícios disso pode pôr as coisas completamente diferentes e aqui é muito vulgar isso acontecer mas nada aponta estou de acordo contigo em princípio o Alitiad está na final com o Altaia com o Alfaia sim recuperada pela equipa do Alitiad por Albici Ahmed Egasi que patrão que é Ahmed Egasi sim muito útil muito consistente não é um central de grandes predicados e já nem é especialmente rápido já não é rápido nunca foi rápido mas é muito útil na trajetória aérea muito no posicionamento Raul Marinho está isolado mas também salva a bandeira lá a sinalar fora de jogo no ataque do Alitiad não é fácil apanhar em fora de jogo desta vez desposicionou-se cedo demais para mal dos meus pecados vai entrar mais um ao Salvi cá de ser primo ou irmão porque é engraçado dizer-vos que as famílias da Arábia Saudita podem ter muitos, muitos irmãos muitos mães muitos irmãos foi uma das surpresas que tive enquanto selecionador do Sub-21 na Arábia Saudita foi nas entrevistas saber que tínhamos 14 ou 15 jogadores muito com laços familiares e em casa viviam 20 ou 30 pessoas e deve ser divertido chamar por um ao Salvi e aparecer em 8 isso mesmo e vários jogaram um dos capitães de referência da Arábia Saudita dessa época do José Peseiro era Motas Al-Sawi e Osama Al-Sawi melhor dizendo Osama Al-Sawi um jogador de referência que acabou por jogar também em França no Bordelos e que era o capitão da seleção durante muitos anos um jogador um central de excelente qualidade Marcelo e Paulo vai chamar o companheiro para executar este remédio lateral estamos pelas contas do coronavírus a dois minutos de completar o tempo de compensação Aladjani a fazer o lançamento fica curtinho de toda a maneira ajudou a cortar Bruno Henrique os dois médios da zona central do Alenteado dá-se mais pelo Bruno Henrique que ele participa mais no jogo mas o trabalho que eles têm os dois do jogo é muito importante nos equilíbrios de falar se disse muito bem na primeira parte é muito pertinente o posicionamento dos dois egípcios no corredor central parece que são uma irmandade ali no corredor central o Egazi e o Tarek Ahmed e o Bruno Henrique só pode fazer o que faz porque efetivamente tem aqui o número 3 que é uma formiga autêntica no posicionamento dos equilíbrios e o Tarek Ahmed e o Tarek Ahmed e o Tarek Ahmed tem aqui o Tarek Ahmed e o Tarek Ahmed e o Tarek Ahmed e o Tarek Ahmed tem aqui o Tarek Ahmed